Boa tarde a todos. Vamos retomar a 37ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo a ser deliberado na tarde de hoje. Boa tarde, senhora diretora, senhores diretores e a quem está nos assistindo. Gostaria de, antes de anunciar o item 9, que é o próximo item, informar que os itens 14, 21 e 26 foram retirados de pauta. Item 9. Processos 48.500.005171-2019-39 e 48.500.001273. 12.73-2020-19. Assunto. Resultado da consulta pública número 27-2021, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração nas regras e procedimentos de comercialização com vistas a contemplar o disposto nas resoluções normativas número 898-2020 e 899-2020. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. As resoluções normativas 898 e 899, ambas de 1º de dezembro de 2020, fixaram tratamento regulatório às exposições financeiras de energia secundária e para a sazonalização da garantia física para fins do mecanismo de realocação de energia, o MRE. A consulta pública número 27-2021, com período de contribuições entre 26 de maio e 26 e 25 de junho de 2021, teve como objetivo obter subsídios para a alteração das regras e dos procedimentos de comercialização de energia elétrica, com vistas a operacionalizar o disposto nas duas resoluções normativas. Em 27 de setembro de 2021, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração e a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, SRG e SRM, de forma conjunta, realizaram a análise das contribuições aportadas na CP 27. É o relatório. Procuradoria. Senhoras e diretores, boa tarde. A Procuradoria não tem comentários jurídicos a fazer em relação ao resultado da consulta pública, matéria eminentemente técnica. Trata-se do resultado da CP 27, que teve como objetivo obter subsídios da sociedade e agentes do setor elétrico sobre a proposta encaminhada pela Câmara de Comercialização de Energia, CCE, para alteração das regras e procedimentos de comercialização de energia elétrica, para adequação ao disposto nas resoluções 898 e 899 de 2020, ambas de 2020, para abertura da CP, foi proposta alteração nos módulos Garantia Física, Tratamento de Exposições, e mecanismo de realocação de energia, MRE, das regras de comercialização e do submódulo 3.3 dos procedimentos de comercialização. A consulta pública recebeu contribuições de três associações e de três agentes. O detalhe com a justificativa de aceite ou não de cada contribuição encontra-se no relatório de análise de contribuições juntado a este processo administrativo. A seguir, passo a por algumas dessas contribuições. A APINI e a ENDI requereram que o cálculo da média mensal de geração do MRE no horizonte de cinco anos, referente ao mês de apuração, passe a considerar a quantidade total de horas referente a cada mês contabilizado e certificado dos últimos cinco anos, e que o cálculo do fator de referência de sazonalização do MRE passe a considerar a ponderação do valor da média mensal pelo número de horas de cada respectivo mês do ano de referência. A APINI e a ENDI consideram que a soma dos montantes em megawatts médios pertencentes a meses distintos não é apropriada, já que os meses não possuem o mesmo número de horas entre si. Conceitualmente, as contribuições da APINI e da ENDI devem ser aceitas. O uso da soma mensal da energia elétrica na unidade de megawatts médios traz imprecisão, pois os meses possuem diferentes dias. Como exemplo, 100 megawatts médios do mês de fevereiro, com 28 dias, é diferente de 100 megawatts médios do mês de julho, com 31 dias. Em energia, 100 megawatts médios em fevereiro equivale a 67.200 megawatts hora. Em agosto, há 74.400 megawatts hora. A ENDI requereu também que a formulação algébrica imponha a limitação da sazonalização da garantia física no valor da potência instalada da usina. A empresa argumentou que a proposta apresentada para a CP27, sem a limitação da potência para a sazonalização, violaria um dos fundamentos que embasaram a emissão da resolução 899, ou seja, trazer respaldo físico ao processo de sazonalização da garantia física. Contudo, conforme explicam a SRG e a SRM, a proposta apresentada na consulta pública coaduna com os conceitos que regeram a edição da 899 na hipótese de adoção do limite de valor da potência instalada da usina na sazonalização da garantia física, as seguintes premissas da resolução 899 não seriam atendidas. Primeiro, correlação entre a sazonalização da garantia física e a produção física do MRE em conjunto. Segundo, isonomia na magnitude da margem para a sazonalização entre os agentes. Por óbvio, a contribuição da ENG possui todo o sentido do ponto de vista físico. Uma usina hidrelétrica não consegue entregar potência e, por consequência, energia elétrica acima da sua potência instalada. Contudo, como mostrado pela SRM e pela SRG, a adoção desta proposta fere outros princípios da norma. Princípios que, a meu ver, somente poderiam ser revisitados em eventual rediscussão da própria norma, mas não na implementação das regras de comercialização. Deste modo, acompanho a SRM e a SRG para não acatar dessa contribuição. A CHESF contribuiu para não considerar a garantia física e a energia secundária proveniente de outros submercados num único bloco, como proposto. Na opinião da CHESF, deveria-se aliviar a exposição da garantia física alocada prioritariamente e, em sequência, caso aplicável, realizar o alívio de exposição da energia secundária. No entendimento da CHESF, o tratamento de exposições financeiras visaria dar o direito ao agente de valorar a sua garantia física ao preço de liquidação das diferenças, o PLD, do submercado de origem da usina. Contudo, como mostram as duas áreas técnicas da ANEL, nas regras de comercialização vigentes, a separação entre montante alocado no MRE até a garantia física da usina e energia secundária tem um propósito, a diferenciação quanto ao tratamento de exposições financeiras. A aceitação da proposta da CHESF poderia acarretar, em algumas situações, o alívio de exposições em montantes superiores ao definido no regulamento. Deste modo, essa contribuição da CHESF não pode ser aceita. A PIN e a ENG observaram um erro nas datas de vigência dos módulos, garantia física. Para a consulta pública, a CCE havia proposto dois módulos de garantia física, um para uso exclusivo em 2021, conforme a regra de transição, e outro com vigência a partir de 2022, porém cometeu um equívoco na redação das datas. Desta forma, as contribuições de ajuste das datas realizadas pela PIN e ENG foram aceitas. Em tempo, após a CP27, a CCE propôs o uso de somente um módulo de garantia física, cuja operacionalização, para os anos de 2021 e 2022, obedecerá aos marcos temporais estabelecidos nas resoluções 898 e 899. Por fim, a CCE propôs, e a SRM e a SRG concordaram, outras alterações de forma dos módulos das regras de comercialização, que não importam em alterações conceituais, em um ajuste do texto no módulo 3.3 dos procedimentos de comercialização. Desta forma, considerando o exposto neste voto e a análise efetuada pelas áreas técnicas, concluo que os módulos garantia física, mecanismo de realocação de energia, MRE, e tratamento de exposições das regras de comercialização, e o submódulo 3.3 dos procedimentos de comercialização, atene ao disposto nas resoluções 898 e 899, e estão em condições de serem aprovados pela diretoria da ANEL. Conforme consta no artigo 2º da resolução 898, o disposto nesta norma deve produzir efeitos econômicos a partir das operações de contabilização de energia, referentes a janeiro de 2021, e financeiros a partir da aprovação das regras de comercialização atinentes. Assim, em atendimento ao disposto supracitado dessa resolução, a CCE deverá recontabilizar os valores vinculados à aprovação das novas versões das regras de comercialização que, ora, está em deliberação e caso aprovada. Passo ao dispositivo, diante do exposto, o que consta dos processos 48.500.005171, 2019-39, e 48.500.001273, 2020-19, voto pela emissão de resolução da resolução normativa em anexo, que aprova as regras de comercialização aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação, e os procedimentos de comercialização conforme as tabelas que estão a seguir no dispositivo. Então, aqui nas duas tabelas estão as alterações, as vigências para os três módulos e para o submódulo 3.3. Determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, que realize o processamento das recontabilizações em conformidade com o disposto nas regras aprovadas, é o voto. Tem discussão? Bom, então estamos consolidando duas resoluções normativas da ANEL, que é a 898 de 2020 e a 899 de 2020. E tudo isso com as regras para, aprovando aqui as regras, para 2022, de acordo com o relato do diretor Elvo. E chamando a atenção que essas regras de comercialização que vão ser aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação, Então, nós temos que, no que diz respeito à garantia física e a tratamento de exposições, ela tem início, vigência a partir de janeiro de 2021. No que diz respeito a mecanismos de realocação de energia, o MRE, a vigência é janeiro de 2022. E o que diz respeito à sazonalização e revisão da sazonalização de garantia física, a vigência é a partir da data de publicação da resolução. Isso foi debatido em audiência pública. Exatamente, diretor André. Ok, então, em votação... Acompanho o relator. Também acompanho a proposta de voto do eminente relator. Também acompanho o relator e, assim, proclamo que a diretoria da Neopronunanimidade dos votantes decidiu emitir a resolução normativa que aprova. A diretoria decidiu aprovar as regras de comercialização aplicáveis ao sistema de contabilização e liquidação e os procedimentos de comercialização conforme a tabela. Então, temos a regra de comercialização que trata da garantia física, tratamento de exposição e mecanismo de relocação de energia e o procedimento de comercialização referente à sazonalização e revisão da sazonalização de garantia física. E determinar a CCE que realize o processamento das recontabilizações em conformidade com o dispositivo das regras aprovadas. Próximo item. Item 10. Processo 48.500.0014.27.2021-53. Assunto. Resultado da consulta pública nº 48.2021, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta de contrato de concessão que regulará a exploração dos potenciais de energia hidráulica abarcados pela Lei nº 14.182.2021. Diretor relatou, Sandoval de Araújo Feitausa Neto, e informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Em 10 de agosto de 2021, esta diretoria instaurou consulta pública 48 com o período de contribuições entre 11 de agosto a 31 de agosto de 2021. Em 23 de agosto de 2021, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, nas atividades de meio ambiente e nos entes de fiscalização e regulação dos serviços de energia elétrica, saneamento, gás e meio ambiente do Distrito Federal interpôs pedido de reconsideração contra a decisão de instaurar a referida consulta pública. Em 31 de agosto de 2021, o CNPE emitiu Resolução 15, estabelecendo o valor adicionado pelos novos contratos de concessão de geração de energia elétrica, nos termos da Lei nº 14.182, de 2021, que dispõe sobre o processo de capitalização da Eletrobras. No período da consulta pública, foram recebidos, por meio de formulário disponibilizado, 90 contribuições. No total, 48 contribuições têm conteúdo aderente ao tema e, portanto, foi objeto de análise. As demais foram encaminhadas sem contexto textual. Procedi em 16 de setembro de 2021, por meio do Memorando 175, consulta a Procuradoria Federal junto à NEL acerca das questões jurídicas suscitadas nas contribuições recebidas e que foi atendida por meio do parecer 284, de 29 de setembro de 2021, constando apenas quando da aprovação pelo doutor Procurador-Geral, ressalva com relação à cláusula de prorrogação, que será oportunamente detalhada na fase de fundamentação do presente voto. Em 1º de outubro de 2021, foi emitida a nota técnica conjunta 675, de lavra da SCG, SRG, SRM, SFG, SFF e SGT, contendo análise das superintendências supracitadas, referentes à consulta pública 48. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Sustentação oral por parte do representante das Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, o senhor Guilherme Pereira Baixo. Bom dia, senhor diretor-geral, bom dia, senhor diretor-relator, senhoras diretores, senhores diretores. Hoje vou falar sobre o resultado da consulta pública número 48, de 2021, que trata da minuta do contrato de concessão a ser assinada pelas concessionárias de que trata a lei 14.182, a respeito da desestatização das concessionárias do grupo Eletrobras. Antes de entrar na apresentação dos fatos e dos argumentos jurídicos propriamente ditos, eu preciso destacar que essa sustentação oral é feita sem o conhecimento ainda das informações utilizadas pelo CNPE no cálculo do valor adicionado. Mais precisamente, as planilhas de cálculo, os parâmetros e premissas técnicas utilizadas pelo CNPE. Além disso, nesse momento, ainda não foi divulgada a nota técnica que analisa as contribuições pelos agentes e pelos demais interessados da primeira minuta de contrato de concessão disponibilizadas no momento da abertura dessa consulta pública. De modo que esses dois conjuntos de informações não são do conhecimento da Eletrobras, o que não impede a realização dessa contribuição, porém a contribuição não atingirá toda a sua finalidade na medida que não sabemos quais são as normas, as cláusulas que vão ser utilizadas na minuta de contrato de concessão a ser aprovado por essa diretoria e nem também temos as informações detalhadas para o cálculo do valor adicionado. É certo que o processo administrativo que vai resultar na aprovação das minuta de contrato de concessão deve conciliar, de um lado, a celeridade e a velocidade no andamento do processo, mas, por outro lado, garantir a participação efetiva dos agentes e principalmente daqueles que vão assinar os contratos de modo que seja a garantida aos signatários do contrato, especialmente as empresas do grupo Eletrobras, para que elas possam se manifestar novamente após o recebimento de todas as informações mencionadas anteriormente. E mais, como elas serão destinatárias de um conjunto de obrigações para com o poder concedente tratadas na minuta, tratadas no contrato de concessão, elas devem ter a certeza de poder se pronunciar no momento adequado a partir de todas as informações disponibilizadas, tanto pelo poder concedente, CNPE no cálculo do valor adicionado, quanto pela ANEL na análise das contribuições de todos os interessados no âmbito da consulta pública. O modelo previsto na Lei nº 14.182 é um modelo distinto dos já considerados e dos já praticados no setor elétrico, em que, historicamente, nós sabemos que a desestatização se deu com a prorrogação dos contratos em vigor e com a liberdade total dos novos agentes para a utilização daquele tempo e da energia disponível na execução da sua atividade. Nesse caso, nós estamos falando de uma situação bastante diferente. Foi criado o conceito de valor adicionado e esse valor adicionado, ele será dado 50% para a União, 50% para a CDE, para a modicidade tarifária. As concessionárias não terão os benefícios da prorrogação e da mudança de regime. São dois elementos importantes que precisam ser considerados. As concessionárias signatárias dos novos contratos de concessão terão um prazo de 30 anos e aquelas que operam sob o regime de cotas poderão passar a operar sob o regime de produção independente, com livre disponibilidade da energia elétrica das suas usinas. Esse modelo, então, será feito a partir do aumento de capital social, com a subscrição pública de ações ordinárias, com renúncia da União para a subscrição dessas ações. Dito isso, passamos, então, aos temas que foram objeto da contribuição da Eletrobras, alguns já, inclusive, considerados no parecer da Procuradoria Federal. O primeiro deles diz respeito à individualização das concessões. A Eletrobras pede que, para facilitar a administração, a fiscalização, cada concessão seja objeto de um contrato. A respeito dos direitos pré-existentes e a renúncia aos direitos pré-existentes, é importante destacar que o parecer da Procuradoria recomenda a retirada dessa cláusula na medida em que ela não se aplica a esse modo de desestatização previsto na Lei nº 14.182. Esse é um dos elementos mais relevantes que nós precisamos destacar aqui com os senhores a respeito dessa contribuição, dessa minuta de contrato de concessão. Além disso, um tema que é de fundamental importância diz respeito à compatibilização entre os direitos pretéritos, os direitos dos contratos atuais e os novos contratos, os novos prazos. Mais precisamente, a compatibilização entre a extensão de prazo do GSF com esses novos prazos de 30 anos. De modo que a Eletrobras pede que seja prevista no contrato de concessão a compatibilização entre esses dois regimes, porque ambos tratam de tempo de exploração, prazo de outorga. Se por um lado será assegurado um prazo de 30 anos, por outro é preciso compatibilizar aquele prazo adicional que foi previsto para as indenizações do GSF convertidos em tempo de exploração. A Eletrobras pede que seja considerado além dos 30 anos a compatibilização das indenizações do GSF após esse período de 30 anos. também é importante destacar que o direito quanto ao uso dos recursos hídricos devem estar disciplinados no contrato de concessão de modo que eles sejam preservados ao longo de todo o tempo da outorga. Por fim, para evitar uma interpretação contrária e negativa, a possibilidade de prorrogação, caso venha, sobrevenha uma lei nova que autorize prorrogação, a Eletrobras pede a retirada do dispositivo que não prevê ou que proíbe a prorrogação das outorgas. Em relação à mudança de regime de cotas para o regime de produção independente, é importante destacar que o contrato garanta a remuneração em relação à prestação de serviços, no caso dos serviços ancilares, que hoje não são remunerados para os concessionários cotistas. Ao migrar para o regime de produção independente, essa atividade deve ser remunerada como qualquer outra associada ao PIS. Em relação à mudança de regime, também é preciso deixar bastante claro o limite da responsabilidade dos PIS em caso de operação com as eclusas. Nesse cenário, as concessionárias deverão firmar contratos com os responsáveis sem que as concessionárias assumam a responsabilidade para a operação das eclusas na forma da lei. A Eletrobras pede que seja prevista no contrato de concessão a responsabilidade das concessionárias para aportar os recursos e não para realizar as obras e atividades. Ainda em relação à mudança de regime, é importante destacar que a base de cálculo das multas administrativas deve levar em consideração a receita daquela concessão ou no limite do segmento em que ela se encontra. É preciso destacar ainda a disponibilização da energia por parte da CHESF ao PISF. Nesse caso, é preciso assegurar neutralidade para a CHESF na realização dessa atividade que é prevista em lei e não está associada às atividades de produção independente praticadas no país. Então, a CHESF deve ser neutra em relação à alocação de energia ao PISF. Por fim, a título de observação final, a Eletrobras pede a consideração de todos os seus argumentos específicos apresentados na sua contribuição por escrito e resumidos nessa sustentação oral e pede também que a diretoria da ANEL conselhe a possibilidade de ajustes no texto do contrato, da minuta de contrato de concessão, ao longo do processo, que ainda vai tramitar no Ministério de Minas e Energia, de modo a compatibilizar esses ajustes as conclusões das análises de todas as premissas de cálculo utilizadas para definição do valor adicionado. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado. Agradeço ao representante da empresa, doutor Guilherme Bajo, e passa a palavra à Procuradoria. Muito obrigado, senhor diretor-geral. Também agradeço a sustentação oral feita pelo advogado Guilherme Bajo. A Procuradoria, como já adiantado pelo relator, se manifestou por meio de parecer em que analisou nove questionamentos trazidos pela SCG. O parecer está muito bem enfrentado no voto do relator e eu vou deixar para que o relator exponha se for o caso participar dos debates. O único ponto em que eu fiz ressalvo ao competente parecer feito pelo subprocurador-chefe é em relação ao aspecto da prorrogação, no sentido da permanência ou não da cláusula que prevê a impossibilidade de prorrogação e também esse ponto já está enfrentado de forma muito competente pelo voto do relator. Bem, muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Eu também agradeço a sustentação oral do doutor Guilherme Bajo. Eu, antes de fazer aqui a leitura do voto, gostaria aqui apenas de fazer um comentário a respeito das ressalvas que foram feitas na sustentação oral do eminente advogado. Os processos da agência, em regra, são todos transparentes e dão oportunidade para que as partes tomem conhecimento do processo e, assim, suportem suas análises e suas defesas. No início da sustentação oral, o eminente advogado citou, doutor Baggio, citou que não teve conhecimento das premissas tomadas pelo CNPE. Então, entendo que essa questão deva ser endereçada àquele conselho. Com relação ao conhecimento da nota técnica, ela foi, de fato, assinada na segunda-feira, ontem. O parecer jurídico, que consta essencialmente todas as dúvidas, todos os questionamentos trazidos, ele foi assinado desde a terça-feira da semana passada. E, considerando a coerência que esse relator tem tido ao longo do tempo que exerce a função de diretor, eu não tararia nada radicalmente diferente que não desse oportunidade para que a parte se manifestasse. Então, entendo que a gravação do vídeo foi feita antes da disponibilização do processo, desculpe, da nota técnica e que o eminente advogado tivesse conhecimento, como também o voto proferido por esse relator encontra-se disponível na internet desde ontem também. Então, considero que o que ocorreu aqui na ressalva que foi feita anteriormente foi tão somente o lapso temporal quando da preparação da sua sustentação oral. Feito esses argumentos, eu, enfrentados esses argumentos, passo à leitura do voto, da fundamentação do voto. O presente processo trata das minutas dos contratos de concessão que irá regular a exploração dos potenciais de energia elétrica hidráulica abarcadas por ocasião da publicação da lei 14.182, de 2021. A decisão que encaminha no presente processo é pela aprovação das minutas de contrato de concessão a serem encaminhados ao poder concedente. A tabela 1 apresenta as 48 contribuições que foram analisadas no relatório de análise de contribuições, apresentada por sete instituições distintas e um consumidor, sendo a maior parte das contribuições apresentadas pela própria Eletrobras e pelo Escritório de Advocacia Pinheiro Neto. Consta aqui no voto a tabela 1, com detalhamento de cada uma das contribuições. Da individualização dos contratos, a Eletrobras entende que seria conveniente individualizar as concessões, promovendo-se os ajustes em todas as disposições contratuais correlatas. Embora a ideia seja meritória, a forma como foi construída a lei 14.182 prejudica a sua operacionalização. Diversas das obrigações impostas pela legislação, como, por exemplo, os programas de revitalização e navegabilidade dos rios, redução dos custos de geração na Amazônia legal e a acessão de energia ao programa de transposição do Rio São Francisco, foram atribuídas nominalmente às concessionárias Furnas, Chesfe e Eletronorte. Portanto, sem possibilidade de segregação dessas obrigações entre cada uma das usinas dessas subsidiárias da Eletrobras. Quanto à renúncia a direitos pré-existentes em uma das contribuições recebidas, foi questionado o fato do legislador, nos termos da referida lei, não ter condicionado a desestatização, a renúncia a esses direitos. Esta contribuição cita, por exemplo, que o direito relativo à extensão da outorga para compensar os efeitos do GSF, objeto dos artigos 2A e 2B da Lei nº 13.203, de 15, deveria ser transferido à nova concessão, a qual seria estendida por meio de novos cálculos a serem realizados. Entendo que não caberia ao poder concedente ou até mesmo a esta agência estabelecer tal condicionamento não previsto em legislação. Em outra contribuição, argumentou-se que é preciso tratar como exceções aqueles direitos já reconhecidos pela agência e ainda não efetivados, com vistas a recepcionar a indenização complementar das usinas que tiveram as concessões prorrogadas nos termos da Lei nº 12.783, conforme a Resolução Normativa nº 9.42, de 2021. Conforme parecer emitido pela Procuradoria-Geral, não se deve utilizar como razão para a imposição de tal cláusula o disposto no artigo 25 da Lei nº 9.074, de 95, dado que tal comando legal não alcança as concessões que discutimos neste processo. De toda forma, a Lei nº 14.182 trata, em sua grande maioria, de empreendimentos que já foram prorrogados por uma ou duas vezes após a entrada em vigor da Lei nº 9.074. Presume-se, portanto, que para fazer juiz a tais prorrogações já tenha sido exigida a renúncia a eventuais direitos pré-existentes. Sendo esse o caso, não há porquê exigir a renúncia em relação a direito que já está renunciado pelo titular. Digno de nota, ademais, que os contratos de concessão de empreendimentos de geração abarcadas pela Lei nº 14.182 e não prorrogados nos termos da Lei nº 12.783, contém cláusula de renúncia a eventuais direitos pré-existentes que contrariem a Lei nº 8.987. É o que se verifica no teor da subcláusula terceira da cláusula primeira dos contratos de concessão 6 de 2004 e 7 de 2004, bem como da subcláusula segunda da cláusula primeira do contrato de concessão 4, também de 2004. Diante do exposto, conclui-se que a cláusula de renúncia a eventuais direitos pré-existentes que contrariem a Lei nº 8.987 deve ser suprimida, seja porque não se trata de prorrogação disciplinada pela Lei nº 9.074, seja porque já houve renúncia de idêntico teor firmada pelas concessionárias em instrumentos contratuais pretéritos. Da previsão de prorrogação da outorga, outro ponto controvertido refere-se à previsão de prorrogação das novas concessões a serem regidas pelos futuros contratos. Três contribuições alegam que o legislador não estabeleceu a impossibilidade de prorrogação do termo final do novo contrato de concessão, de modo que não caberia ao poder concedente ou à agência criar tal restrição na minuta contratual. Com relação a este ponto, o contrato de concessão deve seguir estritamente a legislação vigente e aplicável ao caso concreto. No caso, a Lei nº 14.182 não possui dispositivo expresso que proíba a possibilidade de prorrogação. A proibição expressa à prorrogação de outorgas deve constar de forma clara e explícita em norma legal específica, como ocorre, por exemplo, no artigo 1º da Lei nº 12.783, que trata do regime de cotas, o que não ocorre no presente caso. Da mesma forma, quando a intenção do legislador é permitir a prorrogação, a menção expressa quanto a esta possibilidade, como, por exemplo, nos parágrafos 2º e 3º do artigo 4º da Lei nº 9.074. O silêncio do artigo 9º, do parágrafo 9º, do artigo 4º da Lei nº 9.074, bem como do artigo 1º da Lei nº 14.182, quanto a possibilidade de prorrogação do contrato de concessão é eloquente, de clareza solar, como o doutor Elvio gosta de citar aqui, juntamente com o procurador-geral. Indica, portanto, que o legislador deliberadamente optou por não decidir sobre a possibilidade da prorrogação destes contratos, de modo que o concessionário deve obter a amortização dos seus investimentos no prazo estabelecido na outorga. Este cenário é o que deve ser precificado no processo de licitação. Importante notar que a ausência de previsão de prorrogação do contrato de concessão, como também a sua proibição, não significa que o contrato não possa ser prorrogado caso esse direito venha a ser assegurado por lei superveniente. O disposto na cláusula contratual não vincula o legislador que é soberano para, em harmonia com as eventuais normas hierarquicamente superiores, prever a possibilidade de extinção do prazo de outorga da outorga no futuro. O comentário, foi feito exatamente esse comentário pelo doutor Elvio aqui, quando da sustentação oral do doutor Guilherme Bajo. A cláusula, uma eventual cláusula contratual, jamais poderia vincular decisão do legislador que é soberano. Logo, a cláusula contratual não impediria futura prorrogação da concessão, dado que simplesmente esclareceria que, à luz da legislação vigente, não há previsão de prorrogação. No entanto, com vistas a evitar qualquer dúvida quanto à sua interpretação daqui a 30 anos, no sentido de que se estaria vedando eventual possibilidade de prorrogação dos contratos, considero oportuno e conveniente a sua exclusão, conforme sugerido pelo despacho do procurador-geral, que aprova o parecer, mas recomenda a exclusão dessa cláusula. Das obrigações contidas nos artigos 6, 6º, 7º e 8º da Lei nº 14.182, de 2021. A Lei nº 14.182 estabelece nos artigos 6º a 8º obrigações a serem assumidas pelas concessionárias Chesf, Eletronorte e Furnas. No entanto, a redação utilizada deixou dúvida com relação às responsabilidades pelos aportes financeiros, isso porque o caput dos artigos aloca a responsabilidade às concessionárias, e, no entanto, os parágrafos dos artigos atribuem responsabilidades à Eletrobras. Com relação a esse ponto, o parecer da Procuradoria confirma o entendimento das contribuições apresentadas, no sentido de que a obrigação jurídica dos aportes financeiros recai sobre as concessionárias signatárias dos contratos de concessão, que são as devedoras principais. Assim, a obrigação da Eletrobras é subsidiária, devendo fazer os aportes somente na hipótese da concessionária signatária do contrato de concessão deixar de cumprir com esta obrigação. O artigo 3º, inciso 6º da Lei nº 14.182, ajuda na interpretação ao estabelecer que a responsabilidade quanto ao cumprimento dos programas, objeto de tais aportes, é subsidiária da Eletrobras. Outro ponto controverso diz respeito ao parágrafo 6º do artigo 6º da referida lei, que trata da obrigação da CHESF ceder 85 megawatts médios ao projeto de transposição do Rio São Francisco. A lei prevê o início da obrigação a partir da data da publicação da lei. No entanto, trata-se de uma obrigação a ser assumida pelos novos concessionários e, portanto, somente após a formulação dos novos contratos cujas minutas estão em discussão. Com relação a esse ponto, o instrumento contratual não pode contrariar o disposto em lei. Assim, se há uma data legalmente fixada para início de fornecimento de energia, é essa data que deve ser utilizada no instrumento contratual. Ademais, nota-se que o legislador foi cuidadoso em respeitar os contratos vigentes e as situações jurídicas constituídas, promovendo uma lenta e gradual transição das usinas cotistas para o regime da produção independente de energia. Nesse sentido, parece inadequada a interpretação de que o legislador teve a intenção de promover uma ruptura abrupta dos contratos vigentes de cota de garantia física, alocados à distribuidora para possibilitar o fornecimento imediato de energia ao operador federal do PISF. Tal entendimento é confirmado pela resolução CNPE 15 de 2021, que prevê que o início de tal obrigação, a partir de 1º de janeiro de 2023, quando se inicia o processo de descotização. Ou seja, parte da energia que deixa de ser alocada às distribuidoras deveria ser utilizada para atendimento do projeto de transposição do Rio São Francisco. Nesse sentido, a interpretação mais adequada para o parágrafo 6º do artigo 6º da lei é que o emprego da expressão a partir da publicação desta lei não significa que a data de início de suprimento de energia deva ocorrer na mesma data, mas a partir da data definida pelo CNPE, preservado o prazo de 20 anos da legislação. Das responsabilidades na operação e manutenção das eclusas, a respeito do tema, foram apresentadas duas contribuições que visam definir as responsabilidades do concessionário naqueles empreendimentos que possuam eclusas associadas à estrutura da barragem do aproveitamento hidrelétrico. Na primeira contribuição, foi proposta a inclusão de subcláusula com a seguinte redação. A concessionária não é responsável pela implantação, licenciamento, operação e manutenção de tais eclusas, observando-nos nesse tema o que dispõe a lei 13.081 de 2015, bem como a obrigação prevista no artigo 7º da lei 14.182. Com relação a essa contribuição, entendo que não há conflito legal entre o disposto no artigo 7º da lei 14.182, referente ao aporte de recursos para ações que visam garantir a navegabilidade do rio Madeira e do rio Tocantins, com as disposições da lei 13.081, referente à implantação de eclusas e outras estruturas de navegação fluvial. A lei de desestatização da Eletrobras instituiu a obrigação de investimento de valor mínimo em ações para garantir a navegabilidade dos rios Madeira e Tocantins a serem previstos nos referidos contratos. A forma de aplicação do valor e os projetos de navegabilidade dos referidos rios serão estabelecidos por comitê gestor presidido por representante indicado pelo ministro de Estado de Minas e Energia a ser instituído em regulamento a ser emitido pelo Poder Executivo Federal. Assim, não é possível admitir ex ante se o projeto a ser estabelecido pelo comitê envolverá ou não a construção, licenciamento, operação e manutenção de eclusas. É bastante plausível, razoável, por sinal que seja determinada a construção dessas estruturas no leito dos rios, já que são fundamentais para a garantia da navegabilidade fluvial. Nesse sentido, ainda que se argumentasse que pudesse existir algum conflito entre as legislações, haveria de prevalecer a lei 14.182, já que mais recente e tratando da situação específica dos referidos rios. Do exposto, concluo que a contribuição deve ser recusada. Com relação à segunda contribuição, foi proposta a inclusão de subcláusula que preveja a delimitação da infraestrutura, bem como os direitos e obrigações de cada concessionário no tocante à segurança de barragem, por meio de acordo operativo e regulamentação específica. Sobre a matéria, tema semelhante de âmbito geral, encontra-se em análise pela SCG e SFG para o caso das reclusas existentes em barragens de usinas hidrelétricas. Nessa instrução, a SFG propôs à SCG a inclusão por meio de aditivo dos contratos de concessão de usinas existentes com a estrutura de navegação implantada da seguinte redação. E aqui consta, senhores diretores, a redação que está sendo proposta. A minuta atendia aos pontos elencados no parecer 102 da Procuradoria Federal, como também do parecer 284, também da Procuradoria Federal, que trata o presente processo. A Procuradoria apenas recomendou que ficasse mais clara a participação do DENIT, ou órgão competente estadual, no acordo operativo a ser firmado. Nesse sentido, as superintendências propuseram deixar claro na cláusula do contrato de concessão que, na hipótese do DENIT, ou órgão competente estadual, subcontratarem a operação, sua participação se dará na qualidade de interveniente anuente. Quanto à intervenção na concessão, via de regra, os contratos de concessão possuem cláusula específica que versam sobre intervenção na concessão. Os termos contratuais propostos em consulta pública fazem referência à Lei nº 12.767, de 2012, que dispõe sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação temporária do serviço e sobre a intervenção para a adequação do serviço público de energia elétrica. A esse respeito, foi apresentada a contribuição propondo a exclusão de toda a cláusula. A argumentação apresentada defende que, a rigor, tratando-se de exploração de regime de produção independente, não caberia à intervenção. Sobre a matéria, o decreto 2003, que regulamenta a Lei nº 9.074, estabelece em seu artigo 6º que se aplica no que couber a licitação para a outorga de concessão a produtor independente e a autoprodutor o disposto na Lei nº 8.987, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previstos no artigo 175 da Constituição Federal. Dentro desse regime jurídico, encontra-se o Instituto da Intervenção, como medida passível de ser tomada pelo poder concedente para assegurar a adequação da prestação do serviço. Avaliando-se com um pouco mais de detalhe a regulamentação, percebe-se a primazia do interesse público entre o privado. De início, quem define a quantidade a ser gerada pelas usinas é o ONS, com o objetivo de otimizar os recursos eletroenergéticos do Sistema Interligado Nacional. Depois, cabe à ANEL fiscalização das obras referentes aos aproveitamentos dos potenciais hidrelétricos por produtor independente e imposição de penalidades de advertência e multa, caso haja descumprimento das normas legais e regulamentares. O agente também não pode dispor livremente dos seus ativos, dados que os bens e instalações do produtor independente só podem ser removidos ou alienados com prévia e expressa autorização da agência. No mesmo sentido, o produtor independente não pode oferecer um ativo em garantia, caso a Constituição do ONU venha a comprometer a continuidade da exploração da central geradora. Ainda, com relação aos bens e instalações, ao final do processo da concessão, eles passam a integrar o patrimônio da União, garantindo-se o direito de indenização ao produtor independente pelos investimentos ainda não amortizados. Nesse ponto, vê-se que os bens empregados na atividade de geração pelo produtor independente recebem tratamento idêntico aos bens reversíveis das concessões do serviço público. Também encontra-se prevista a possibilidade de encampação dos bens e instalações do produtor independente e da caducidade do ato de autorga, em termos bastante similares aos institutos congêneres da Lei 8.987, que trata das concessões de serviço público. Ademais, por força do dispositivo, no artigo 10 da Lei nº 9.074, as áreas necessárias à implantação da central geradora e das linhas de transmissão de interesses restritos podem ser desapropriadas mediante declaração de utilidade pública pela ANEL. Sim, de todo o exposto, senhores diretores, entendo possível e acompanho o entendimento da Procuradoria-Geral, que é possível, sim, intervenção na concessão de um produtor independente de energia. No caso concreto aqui, a Eletrobras sendo previsto na minuta dos contratos de concessão essa previsão contratual. Quanto à Resolução CNPE 15 de 2021, no momento da abertura da presente consulta pública, a minuta do contrato de concessão já apresentava referências ao ato que seria lavrado pelo CNPE, o que foi feito ao longo do período de contribuições. Desse modo, os dispositivos da Resolução CNPE 15 passaram a ser considerados na minuta que ora se aprova, em particular os valores relativos aos bônus de autorga, os valores a serem revertidos à CDE e ao período de descotização, que ocorrerá a razão de 20% ao ano a partir de 2023. Sobre a descotização, a receita anual de geração será reduzida na mesma proporção de descotização. Destaca-se que a publicação do ato que eventualmente venha a suceder à Resolução CNPE 15 de 2021 deve ser refletida na minuta do contrato proposta, de modo que as obrigações definidas no âmbito das competências daquele conselho estejam corretamente correlacionadas com as obrigações firmadas em instrumento contratual, que, por sua vez, irá reger as autorgas de concessão. Do recurso interposto contra a abertura da consulta pública. Por fim, vale tecer alguns comentários a respeito da carta encaminhada pelo STIUDF, Sindicato, por meio da qual interpõe recurso administrativo a decisão acerca de instaurar a consulta pública. Basicamente, argumenta-se que há decisões pendentes, como as definições relativas à descotização, o valor condicionado adicionado à concessão, garantias físicas e a prorrogação da UHE e Tubiara, também da ausência de impacto regulatório, como também a inobservância dos 45 dias para a consulta pública. Em primeiro lugar, as questões mencionadas a respeito das matérias relacionadas ao valor adicionado de concessão, fixação de garantia física, elas não são de competência da ANEL, e sim do CNPE. Enquanto as garantias físicas e a prorrogação da UHE e Tubiara são competências do poder concedente. Nesse sentido, a inclusão dessa discussão na abertura da consulta pública não era necessária e nem teria o potencial de mudar qualquer decisão, dado que a ANEL não teria atribuição legal de analisar tais contribuições. Com relação ao AIR, o objetivo da consulta pública é tão somente discutir como inserir nos contratos de concessão questões determinadas por norma e hierarquicamente superior no caso da Lei nº 14.182, de 2021, sem espaço, portanto, para escolhas regulatórias por parte dessa agência. A previsão legal de dispensa de AIR nessa situação está prevista no artigo 4º do Decreto 10.411, de 2020. Por essa razão, propus no voto que proferi quando da abertura de consulta pública e esta diretoria concordou com dispensa de AIR. Por fim, embora a lei das agências reguladoras preveja o prazo de 45 dias para consultas públicas, também o mesmo dispositivo legal prevê a possibilidade de redução do prazo nas hipóteses de urgência e relevância devidamente motivada. E aqui eu destaco a emissão do ofício 317 da Secretaria Executiva do Ministério de Minas e Energia, que solicita a rápida discussão da matéria, conforme detalhado no voto da abertura da consulta pública. Ademais, cumpre registrar que não houve prejuízo à possibilidade de contribuição, o que se nota pela grande quantidade de contribuições recebidas. No exposto, eu entendo que as minutas dos contratos de concessão que tratam das usinas listadas na tabela 2 devem ser encaminhadas ao Ministério de Minas e Energia para que possa dar sequência ao disposto na Lei nº 14.182, de 2021. Aqui na tabela 2, eu relaciono no voto, senhores diretores, todas as usinas abarcadas pela Lei nº 14.182. Por fim, passo à leitura do dispositivo do voto, que é diante do exposto do que consta do processo nº 48.500.0014.27, de 2021. Voto por aprovar e encaminhar ao Ministério de Minas e Energia as minutas dos contratos de concessão que regularão a exploração dos potenciais de energia hidráulica abarcadas pela Lei nº 14.182, de 2021, que trata da descotização, que trata da capitalização da Eletrobras. Conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas nas atividades de meio ambiente nos entes de fiscalização e regulação dos serviços de energia elétrica, saneamento, gás e meio ambiente do Distrito Federal, contra a abertura da presente consulta pública, que proponho o seu encerramento. Este é o voto que submeto a este colegiado. Em discussão, a matéria... Bom, senhores diretores, este processo que o diretor Sandoval acaba de proferir o relato é um processo bastante relevante, é um processo bem importante, pois trata-se de mais uma etapa no que diz respeito à capitalização da Eletrobras. Então, com essa decisão que o diretor Sandoval encaminha, a ANEL conclui uma importante etapa no processo de capitalização da Eletrobras, que foi instituído pela Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, e ficaram consignados nos contratos, nas minutas de contratos, já submetido à audiência pública, três pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, há obrigações de pagamento para a revitalização dos recursos hídricos estabelecido por comitê gestor, presidido por representante indicado pelo Ministério de Minas e Energia. O pagamento à CDE de 50% do valor adicionado à concessão pelos novos contratos, definido pelo CNPE. E, por fim, a assunção da gestão do risco hidrológico pelos concessionários. Tem-se ainda o fornecimento de 80 megawatts médios ao piso da transposição do Rio São Francisco, a manutenção dos contratos celebrados por Sobradinho e Itubiara, me refiro aqui à Lei 11.943, de 2009, à Lei 13.182, de 2015. Temos uma cláusula sobre eclusas com foco em segurança da barragem e também o cronograma de descontização estabelecido pelo CNPE. Tudo isso sendo abordado, então, nessa instrução processual. Acho que Vale é o destaque e a gente dá um passo bem firme, bem sólido, na linha da capitalização da empresa. Diretor André, eu vou aproveitar a sua observação, vou pedir só uma licença aqui, para fazer uma referência ao ex-diretor da ANEL e ex-secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, Reive Barros, que foi um dos grandes defensores do PISF, do Projeto de Integração do São Francisco. Quando estava à frente da Secretaria, teve uma atuação muito importante para que esse projeto se viabilizasse, obviamente que não é uma ação só do Ministério de Minas e Energia, mas também o MRE. Mas o ex-diretor Reive, hoje diretor da CHESF, teve uma participação muito relevante e nos deixa muito satisfeitos de ver agora o projeto do PISF na porta da viabilização, estando na lei da Eletrobras. Então, eu quero fazer essa referência como uma homenagem ao ex-diretor Reive pela sua atuação nesse campo. Muito obrigado pelas observações, doutor André. De fato, esse processo, ele capitaneou aqui um esforço conjunto de todas as unidades, foram diversas áreas. Esse trabalho foi coordenado pelo Gustavo Matias, que é especialista da SCG. e diversas interlocuções com o Ministério de Minas e Energia, houve uma densa e eficiente análise jurídica proferida por nossa procuradoria, liderada pelo procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, que endereçou todas as questões e as enfrentou com maestria, de forma que temos segurança para trazer o processo para a deliberação. O ponto trazido a respeito do projeto de integração do São Francisco, de fato, foi uma contribuição relevante do doutor Reive, com profundo conhecedor da região Nordeste, da CHESF, função que exerce hoje como diretor de engenharia daquela importante empresa. E, de fato, essa decisão do legislador de incluir na lei a destinação de parte da energia gerada pelas usinas da CHESF para a operacionalização do projeto de integração traz a viabilidade desse projeto. Há diversos outros pontos meritórios na lei de capitalização da Eletrobras. Inclusive, discutimos hoje no CMSE, o doutor André vai lembrar, que é exatamente um programa estruturado para a recuperação da capacidade de reservação das nossas usinas. Então, entendemos que é um passo importante que damos, o poder concedente tem ações importantes a serem tomadas e a ANEL, mais uma vez, é um ponto importante de viabilização das decisões tomadas pelo legislador. Então, tenho bastante orgulho de fazer parte da diretoria da agência e poder contribuir na relatoria desse projeto, desse processo. Acho que é importante o registro e a referência ao diretor Reive, ao qual me associo, a fala do diretor Elvi, a fala do diretor Sandoval, e eu gostaria de registrar também o esforço da equipe e da agência na instrução desse processo, considerando um prazo exíguo e um esforço de seis superintendências. Tivemos um trabalho coordenado pela SCG, liderada pelo superintendente Carlos Cabral, mas com a participação ativa e profícua da SRM, da SRG, da SFG, da SFF, da SGT e também, como já destacado, da Procuradoria Federal. Foram seis superintendências atuando nessa instrução. Pode atender. São seis superintendências atuando nessa instrução. A nota técnica assinada por 14 técnicos. 14 técnicos do Anel participaram das análises. Então, só parabenizar todo o time envolvido, toda a interação e a sinergia que a instrução desse processo promoveu com as equipes e o que leva à segurança que temos no dia de hoje de deliberar esse processo. Doutor André, só me permita aqui também reforçar, você foi citado o trabalho do doutor Cabral, destacar que tinha um prazo bastante exíguo, realmente, e houve um comprometimento de todas essas unidades e até o último momento o superintendente até nos fins de semana nos acionou para reafirmar o compromisso do cumprimento do prazo que de fato foi feito, o que nos dá realmente muita tranquilidade de entregar as missões que a nossa equipe entrega. Perfeito, acho que vale esse registro e parabenizar a todos, mais uma vez, o comprometimento, a dedicação e não é diferente o desempenho da ANEL com o interesse público, então, mais uma vez, registrar o comprometimento de todo esse grupo de servidores, 14 técnicos, 6 superintendentes envolvidos e com o objetivo em comum, avançar e melhor atender o interesse público, então, parabéns, a gente conclui a instrução de um processo muito relevante para o país, para a sociedade brasileira. Então, em votação a matéria. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar e encaminhar ao Ministério de Minas e Energia as minutas do contrato de concessão que regularão a exploração dos potenciais de energia hidráulica abarcados pela Lei 14.182 de 2021, que trata da desestatização da Eletrobras e também conhecei no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias urbanas, nas atividades de meio ambiente nos entes de fiscalização e regulação do serviço de energia elétrica, saneamento, gás, meio ambiente no Distrito Federal contra a abertura da consulta pública. Próximo item. Senhores diretores, senhora diretora, antes de passar a leitura do próximo item, gostaria de informar que os itens 11 e 24 foram retirados de pauta. Próximo item. Item 12. Processo 48.500.0012.16 barra 2021 traço 11. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão da metodologia de cálculo de ganho de eficiência empresarial e do fator X a ser aplicada às transmissoras de energia elétrica. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Obrigado, Ricardo. A Lei 9.427 de 26 de dezembro de 1996 no seu artigo 14 inciso 4 estabelece o conceito de apropriação de ganhos de eficiência empresarial e competitividade no regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica. A partir do ano de 2008 os contratos de concessão de transmissão de energia elétrica licitados passaram a prever a revisão dos custos de operação e manutenção de forma a permitir o compartilhamento dos ganhos de eficiência empresarial também denominado de ganhos de produtividade em benefício da modicidade da rifária. Em 29 de maio de 2012 a resolução normativa número 490 aprovou a versão 1.0 do submódulo 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET o qual definiu a metodologia e os critérios gerais aplicáveis ao processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas relativas aos contratos de concessão de transmissão decorrente de licitação. Em dezembro de 2012 com base na medida provisória número 579 de 11 de setembro de 2012 posteriormente convertida na lei 12783 de 11 de janeiro de 2013 foram assinados termos aditivos contratuais para por orrogar por 30 anos a partir de 1º de janeiro de 2013 a vigência de nove contratos de concessão de transmissão não licitados que incorporaram em suas cláusulas previsão de aplicação do fator X a ser acrescido ou subtraído ao índice de variação da inflação. Em 8 de dezembro de 2020 a portaria número 6606 aprovou a agenda regulatória da ANEL para o BN 2021-2022 contendo a atividade 99 ou seja estudar mecanismos de modicidade tarifária e atenuação inflacionária no setor de transmissão elétrica em especial ganhos de eficiência empresarial fator X no período de 25 de março a 31 de maio de 2021 foi realizada a tomada de subsídios número 3 para apresentação de subsídios acerca da metodologia do cálculo do ganho de eficiência empresarial e do fator X a ser aplicado às transmissoras de energia elétrica conforme disposto no relatório de análise de impacto regulatório o AIR número 1 promovido pela SRM em 23 de setembro de 2021 por meio do AIR número 4 a superintendência de regulação econômica e estuda de mercado a SRM apresentou a análise da tomada de subsídios número 3 e a proposta de metodologia de cálculo do ganho da eficiência a ser submetida para consulta pública em 13 de setembro de 2021 na 34ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório vamos ouvir a procuradoria geral do anel senhoras diretores boa noite a procuradoria se manifesta agora para os itens 12 que é o que está sendo relatado 13 e 14 todos tratam de propostas de abertura de consulta pública e a procuradoria não tem contribuições a fazer bem eu solicitei para facilitar o entendimento do que está sendo proposto uma apresentação técnica eu vou solicitar então a nossa equipe que passe a transmissão da apresentação prova bom dia a todos meu nome é Felipe Pereira representante da SRM agora vamos tratar sobre o processo fator X e ganho de eficiência empresarial do setor de transmissão abertura de consulta pública para entender melhor esses dois aspectos regulatórios é necessário antes entender conceitualmente o que significam ganhos de produtividade basicamente ganhos de produtividade são variações de custos insumos sobre produtos serviços que são prestados pelas transmissoras no caso há estabelecimento contratual de que o compartilhamento dos ganhos de produtividade deve ser aferido em prol dos consumidores de energia elétrica no gráfico a seguir é apresentada um exemplo existem dois tipos de transmissora as licitadas e as não licitadas no caso das primeiras os contratos assinados a partir de 2008 estabelecem que os ganhos de eficiência empresarial devem ser revistos a cada 5 anos no caso das transmissoras não licitadas a lei 2783 que deu base para a prorrogação de algumas concessões de transmissão de energia elétrica definem a aplicação do fator X para estimular a eficiência e capturar parte dos ganhos de produtividade para os usuários do sistema interligado nacional transmissoras desverticalizadas equiparadas e designadas não possuem previsão contratual para a aplicação do fator X atualmente os ganhos de eficiência empresarial foram definidos em 0% para as transmissoras licitadas no período de julho de 2010 a junho de 2020 no caso portanto é necessário aplicar um parâmetro entre julho de 2020 e junho de 2025 no caso das transmissoras não licitadas em que é utilizado um fator X esse fator X é definido como 0% até a primeira revisão periódica de modo que é necessário fazer um cálculo para os processos de reajuste subsequentes de julho de 2018 a junho de 2023 e do mesmo modo fazer essa avaliação para o próximo ciclo revisional de julho de 2023 a junho de 2028 foi aberta a tomada de subsídios número 3 de 2021 no período de 25 de março ao 31 de maio de 2021 essa tomada de subsídios teve como objetivo formular perguntas e discutir conceitualmente o fator X no setor de transmissão bem como apresentar bases de dados para a execução de simulações 14 agentes contribuíram perfazendo no total 183 contribuições das quais propõe-se acatar cerca de 80% delas existem três tipos de ganhos de produtividade os ganhos de evolução tecnológica os ganhos de escala e os ganhos de eficiência técnica no caso de evolução tecnológica é avaliada a variação do setor em termos tecnológicos que possibilitam o emprego de custos de forma mais eficiente ao longo do tempo no caso de ganhos de escala há uma avaliação de como o custo pode ser reduzido ao longo do tempo pelo aumento da capacidade instalada das transmissoras no caso da eficiência técnica é avaliada uma variação entre os custos e produtos da empresa Y em relação a fronteira eficiência de custos no caso para as transmissoras licitadas entende-se que os ganhos técnicos já estão incorporados no leilão de forma que só se devem avaliar os ganhos tecnológicos e de escala no caso de reforços para esse caso é necessário o emprego do método Malmquist capaz de decompor os tipos de ganhos de produtividade porém por ser estocástico é necessário incluir Pfizer de incerteza os dados utilizados na janela temporal das transmissoras licitadas foi de 2015 a 2019 para as transmissoras não licitadas todo o ganho de produtividade é necessário de ser avaliado nesse caso o método Thornequist é o mais adequado de forma que foram utilizados os dados de 2014 a 2019 todos os cálculos computaram entre eles dados das holdings dos grupos empresariais de forma a mitigar questões de alocação de custos nos casos foi necessário utilizar insumos da forma PMSO custos operacionais e produto extensão de rede número de módulos e potência aparente instalada a sua base de dados as transmissoras apontaram algumas inconsistências nesse sentido foram feitas correções de erros materiais incorporando sugestões objetivas de retificação devidamente identificada houve a exclusão de dados da Light e ajustes na Centro-Oeste e ETN em relação a valores nulos e negativos alguns desses dados permanecem na base de dados mesmo com a correção de erros materiais isso não significa necessariamente erro por parte das transmissoras que encaminharam os dados contábeis para a ANEL essas informações podem ocorrer por ajustes contábeis estornos compartilhamento de custos entre sociedades de propósitos específicos e suas matrizes e instalações que ainda não tenham entrado em operação comercial de todo modo é necessário diferenciar a base de dados em duas maneiras a primeira parte mais generalística e a segunda parte em que há a aplicação de filtros que efetivamente serão utilizados no cálculo questionamentos em relação às formas de rateio proporcionadas por interpretações do manual de contabilidade do setor elétrico fogem ao escopo do referente processo contudo eventuais ajustes no manual de contabilidade podem ser utilizados em revisões futuras do fator X além disso houve uniformização da base de dados retirando-se as condenações trabalhistas para toda janela temporal ao longo da consulta pública podem ser feitas avaliações adicionais para identificar potenciais inconsistências que eventualmente as empresas apontam quanto às alternativas regulatórias avaliadas três tipos foram analisados inicialmente manter-se a norma da forma como está contudo essa alternativa regulatória entende-se que não seja mais adequada uma vez que há dados disponíveis para avaliação dos ganhos de produtividade do setor de transmissão de energia elétrica brasileiro neste momento um segundo tipo de alternativa regulatória utilizaria como referência uma análise prospectiva por meio de empresa de referência ou meta internacional para empresa de referência entende-se que este não seja o método mais adequado uma vez que já foi abandonado no setor de distribuição devido à simetria de informações e altos custos administrativos regulatórios para o setor além disso a meta internacional que pode ser estabelecida com base em outros mercados entende-se também que não seja mais adequada uma vez que pode se estabelecer para o Brasil uma meta de países que tem regulações muito distintas do caso nacional assim utilizando os dados históricos provenientes das próprias empresas em termos contábeis e físicos entende-se que seja o mais adequado nesse sentido o método Malmquist seria utilizado para as transmissoras licitadas e o Tonmquist para as não licitadas finalmente em relação a proposta para a abertura de consulta pública entende-se que deve ser aplicado um valor de 0% às transmissoras licitadas até o processo de junho de 2025 isso decorre do motivo de que a partir dos dados disponíveis não foi possível aferir se houve ganhos de produtividade em relação a níveis tecnológicos e de escala para essas transmissoras para o caso das não licitadas propõe-se a utilização de um fator de 0% até o processo de junho de 2023 uma vez que estando em 2021 não é possível que as transmissoras consigam reagir aos incentivos regulatórios na maior parte do ciclo revisional porém a partir dos dados disponíveis foi possível calcular a produtividade total dos fatores em 0,8% que pode ser utilizada entre os processos de julho de 2023 a junho de 2028 como uma meta ex-ante essa produtividade total dos fatores deve ser contudo equacionada por dois aspectos o primeiro é que só deve ser aplicada sobre as parcelas da receita definitivas ou seja não sobre as provisórias e que esse percentual deve ser aplicado com o fator de proporcionalização dos custos operacionais na medida que os custos operacionais são aqueles em que há maior ingerência por parte das transmissoras para a ferição de ganhos de produtividade esse processo deve gerar modicidade tarifária para os consumidores de energia elétrica da ordem de 26 milhões de reais ao ano a partir de 2023 e uma redução na receita anual permitida das transmissoras não licitadas da ordem de 0,22% bem eu vou pedir licença para não para dispensar a leitura da fundamentação considerando a apresentação que foi feita pelo Felipe Pereira e já agradecendo a apresentação a objetividade e lá ele apresentou todos os detalhes desse processo e também quero aproveitar para cumprimentar além de cumprimentar o Felipe também cumprimentar o Lucas Elias o Matheus Ferreira e o Vitor Queiroz todos da SRM fizeram um excelente relatório de análise de impacto regulatório realizado para esse processo eu quero só apenas fazer breves observações que nesse processo como foi mostrado nosso desafio é desenvolver uma metodologia de cálculo do fator X e do ganho de eficiência empresarial para o segmento de transmissão de energia elétrica para isso a SRM já realizou uma tomada de subsídios com a primeira discussão pública sobre o tema e agora estamos em condições de realizar uma segunda discussão pública por meio da abertura da consulta pública então eu feito essa observação eu quero passar diretamente para o dispositivo do voto diante do exposto que consta do processo número 48.500.012.16.2021.11 voto pela abertura de consulta pública no período de 6 de outubro a 19 de novembro de 2021 com o objetivo de colher informações e subsídios adicionais para a definição da metodologia de cálculo do fator X e do ganho de eficiência empresarial para o segmento de transmissão de energia elétrica é o voto em discussão bom como foi apresentado pelo diretor Elvio que a gente está tratando da abertura de consulta pública para tratar dos ganhos de produtividade e de eficiência para as empresas de transmissão e aqui a gente está dizendo abertura de consulta pública a gente espera aí contribuições e aqui diretor Elvio a proposta são 45 dias deixa eu só confirmar aqui diretor Elisa ela começa ela vai do dia só um minuto do dia 19 do dia 6 de outubro a 19 de novembro então são 40 30 45 dias 45 dias não perfeito bom acho que não tendo mais manifestações em votação o doutor André está com um probleminha na para entrar a gente já está chamando ele já só um minutinho doutora Elisa a gente aguarda um pouquinho e aqui aproveito então para parabenizar a SRM ao Felipe pela pela AR foram trazidos nesse processo três alternativas regulatórias foi um documento muito bem preparado pelas áreas parabenizar também o relator da matéria que conduziu esse processo que é de suma importância para as empresas né diretor El sem dúvida sem dúvida sem dúvida acho que é um é um avanço importante a definição do fator X e trazer e trazer os ganhos de produtividade para os processos sem sombra de dúvidas o diretor André ele está entrando aqui é bom sugiro que a gente passe para o próximo processo e depois retome a votação desse se não for nenhum problema acredito que não concordo eu concordo sem problema algum então vamos passar para o próximo processo secretário-geral senhora diretora senhor diretor doutor El item 43 processo 48.500 0032 26 barra 2021 traço 91 assunto recurso administrativo interposto pela empresa metropolitana de águas e energia S.A. EMAI em face do auto de infração número 1 de 2020 lavrado pela agência reguladora de saneamento e energia do estado de São Paulo a SESP que aplicou a penalidade de multa em decorrência de não conformidades registradas em ação fiscalizadora diretor relator Elvio Neves Guerra e informo que há um pedido de sustentação oral para este item bem diretor Elisa diretor André eu vou também pedir licença aqui para dispensar a leitura seja do relatório seja da fundamentação porque esse processo ele estava no bloco portanto com o voto disponibilizado desde a última quinta-feira então era de conhecimento de todos e conhecimento do público em geral e ele saiu do bloco por conta do pedido de sustentação feito pela IMAI então eu dispensaria que se todos concordarem eu dispensaria a leitura do relatório passaria direto a sustentação oral da IMAI sustentação desculpe doutora sustentação oral do senhor Tiago Lois representante da empresa metropolitana de águas e energias a IMAI Bom dia a todos senhor diretor geral André Tectone senhor diretor relator doutor Helgo Guerra senhor diretor Elisa Barros senhor diretor doutor Sandoval Feitosa senhor diretor doutor Efraim Cruz salvo também a Procuradoria Federal na pessoa Procurador-Geral doutor Luiz Eduardo bem como os funcionários da ANEL da pessoa do secretário Geral Ricardo Marques além daqueles que nos assistem nesse procedimento estamos representando como advogada em maio pois bem pelo que consta no processo administrativo trata-se de recurso interposto pela IMAI contra a decisão da Arcespe que aplicou penalidade de multa no valor aproximado de 60 mil reais por esta ter supostamente descumprido normativos quanto ao procedimento dos operativos informando que iria proceder a revisão e aqui é importante vou repetir a revisão do plano de segurança de barragem nesta esteira foi aplicada a penalidade por base no inciso quinto do artigo oitavo da lei 12.334 que dispõe de forma ampla que o plano de barragem deve conter a regra operacional dos dispositivos de descarga de barragem em resposta e com devido respeito a agência a recorrente informou que iria rever novamente rever o plano e a regra operacional mas em nenhum momento foi informado que esse inexistia isto é importante pois trata-se então de uma questão conceitual se a regra operacional existia como existe e não atende é uma situação se ela não existe é outra completamente diferente assim com um súbito respeito há que se dizer que aos olhos da EMAI há um subjetivismo no procedimento administrativo que está como se pode concordar na medida que não há indicação do que for desrespeitado dentro da regra operacional já existente o que levalida naturalmente a anulidade da infração imposta pela SESP lado outro considerando a existência de uma regra operacional bem como a gravidade baixa da suposta infração da qual de novo não se concorda é que se dizer que é perfeitamente aplicável a possibilidade de conversão e advertência o que se requer de forma alternativa por fim senhora diretora senhores diretores todos os membros dessa respeitada colegiada diretoria vieram ou já contrataram com a administração pública cabe lembrar a todos que a usina Ibarragem de Rasgão tem idade aproximada de 95 anos ao longo desse período a estrutura de trabalhamento dessa usina sempre contou com a regularização da cascata do 20GT nesse trecho por meio da estrutura da barragem de Piracoro diante da razão da operação sinérgica do controle de cheias que visa maior segurança às condições operacionais da estrutura de Rasgão e observando as características inerentes da Ibar por essa estabilidade administração pública é importante se dizer pois a empresa ligada à administração pública como a recorrente não pode quando possível ser equiparada às empresas privadas com efeito considerando que o processo estava incluso no bloco da falta e portanto a minuta de voto disponível o prazo concedido de 180 dias para as providências necessárias para a criação da capacidade de extravasão da UHE Rasgão mostra-se muito diminuto nesse prazo com perdão da delonga a empresa estaria finalizando o processo de contratação pois tem-se que se buscar os especialistas no mercado preparar o edital lançá-lo na praça analisar eventuais recursos as propostas a possível judicialização enfim tudo o que é inerente à administração pública senhoras diretoras senhores diretores é o típico caso de incidência do princípio da igualdade tratar os desiguais transmedidas de suas desigualdades e assim sendo a EMA requer a dilatação desse prazo para no mínimo 24 horas mais uma vez agradecendo a atenção dos senhores desejamos saúde a todos obrigado e tomo a palavra ao relator precisamos ouvir a procuradoria diretor Elisa obrigado a procuradoria não se manifestou por meio de parecer desse caso específico obrigado diretor Elisa obrigado Luiz Eduardo eu bom como disse antes eu vou dispensar a leitura da fundamentação também apenas faço referência que não houve de fato nenhum fato novo trazido pela na sustentação oral e aqui nós estamos diante de um caso e eu enfatizo esse ponto de segurança de barragens nós somos e devemos ser absolutamente rigorosos quando nós estamos falando de segurança porque de segurança de barragens nós estamos falando de segurança de pessoas então de vidas humanas então nós precisamos ser muito rigorosos nisso e eu faço aqui uma referência ao que foi relatado na sustentação oral de que o plano de segurança de barragens ele será revisto isso foi uma afirmação tanto na sustentação quanto no processo que ele será revisto assim que estiver concluída a revisão da regra operativa da usina o que deve ocorrer até o final de outubro de 2019 e até hoje se isso não aconteceu então eu vou manter a minha a minha sugestão a minha recomendação no voto e passo portanto diretamente a leitura do dispositivo diante do exposto do que consta do processo 48.500.0032.26 2021-91 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa metropolitana de águas e energia S.A. EMAI em face do alto de infração número 001 2020 lavrado pela Arcesp mantendo a penalidade de multa no valor de 59.612 reais e 43 centavos e determinar que a EMAI encaminha no prazo de 180 dias os estudos e as providências necessárias para ampliar a capacidade de extravasão da OHE Rasgão é o voto em discussão em votação eu acompanho a proposta de voto do relator da matéria doutor El também acompanho a proposta de voto do relator da matéria eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa metropolitana de águas e energia EMAI em face do alto de infração número 1 de 2020 lavrado pela Arcesp mantendo a penalidade de multa no valor de 59.612 reais e 43 centavos e determinar que a EMAI encaminhe no prazo de 180 dias os estudos e as providências necessárias para ampliar a capacidade de extravasão da UHE Rasgão Bom, senhores diretores agora temos aqui a conexão com o diretor Sandoval e com o diretor André antes desse processo estávamos a deliberar o item 12 da pauta do diretor Elvio passamos pela fase de discussão e entramos na fase de votação então em votação acompanho a proposta de voto do doutor Elvio também acompanho a proposta de voto do relator eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria colegiada da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu pela abertura de consulta pública no período de 6 de outubro a 19 de novembro de 2021 com o objetivo de colher informações e subsídios adicionais para definição da metodologia de cálculo do fator X e do ganho de eficiência empresarial para o segmento de transmissão de energia elétrica bom senhores como esse era o último processo da pauta declaro encerrada a 37ª reunião público ordinária da diretoria da ANEL uma boa noite a todos boa noite boa noite